Olá galerinha, beleza? Lendo para mais um vídeo aqui para vocês galera Vocês tinham me pedido isso galera Eu sei que eu estou meio preguiçoso Para fazer esse vídeo, mas Caramba, eu estou vendo sempre Esses comentários de vocês Eu comprei um aparelho tal, ele é bom Eu comprei um aparelho X, ele é bom Então é bom você juntar logo tudo O que vocês perguntam Até no vídeo que eu fiz agora do Atom Um dos inscritos perguntou se O aparelho S3 é bom Então vamos falar aqui galera Os aparelhos top via satélite Que a gente até agora recomenda Das linhas que não tem código mágico Porque assim galera Vou ser bem sincero com vocês Eu não estou mais falando Eu não estou falando mais de código mágico Porém eu sempre alerto vocês aqui A respeito do que está ocorrendo Sobre os produtos Aparelhos da GX, galera Eu não recomendo nem para o meu pior inimigo Eu estou recomendando mais Aparelhos da GX, eu não estou recomendando Por que galera? Eu tenho medo Eu vou dizer para vocês aqui Eu tenho medo que aconteça alguma coisa Com esses aparelhos Deixa eu fechar aqui para o barulho não ficar muito longo Porque eu sei que o microfone pega fácil Bom Aparelhos da linha GX via satélite Eu não recomendo para ninguém Galera Eu não recomendo para ninguém Eu tenho aqui Claro a gente vai continuar fazendo vídeo dele Para quem já tem E etc Mas eu não recomendo ninguém comprar Sempre quando eu fazer vídeo Eu vou sempre alertar vocês Porque eles agora estão querendo criar Um sistema de TV por assinatura pirata A qual está fazendo vocês Simplesmente a comprar Um Azea América E esses aparelhos aí Friscai e etc E vocês vão ver que depois de um tempo Vocês podem observar Com o tempo esses aparelhos Em vez de durar um bom tempo Agora vai durar um ano Um ano e meio E depois você vai ter que colocar Assinatura Então não compensa É como se você tivesse contratado também Um aparelho pré-pago Com o valor X Que ele vai lhe proporcionar Um ano de canais Entendeu? Então É como as vezes Aparece as promoções de assinante Então é melhor você estar na assinatura Com certeza Queridos Aparelhos top Top Assim Não é a perfeição A gente fala top Porque funciona bem E tal E é uma forma de expressão Mas aparelho muito bom Galera Que eu recomendo para vocês Para caramba Aparelhos Vamos lá Aparelhos da linha Aparelhos da linha Atomics Qualquer um Do S3 Para cima São bons Todos esses são bons O I3 é mais Para quem gosta de usar a internet Se você Você quer usar só O sinal de internet nele Beleza Mas a gente está falando De via satélite Por quê? Porque se você estiver em uma área Que não tiver internet Ele tem como desbloquear Pelo satélite Tá certo? Então Os Atomics A linha inteira Da linha Atomics Aparelhos Da linha NSQ X Plus O Tanig Origin Eu olhei para trás Porque eu estou vendo eles ali O Tanig Origin Da linha NSQ Que é o servidor NSQ Já da Atomics É o servidor Superbox Galera Linha DualSat Também Depois eu vou fazer um vídeo Mais detalhado para vocês Linha DualSat Show de bola Também Não é a perfeição A gente sabe que vai ter Trava aqui Trava ali Apaga um ali Outro ali Mas não tem código mágico Estão funcionando bem Até o presente momento Tá certo? Pelo que eu fiquei sabendo Os caras usam Uma filosofia diferente Ele não pensa nesse negócio De pendrive mágico Quando ele quer lançar alguma coisa Ele lança o aparelho E vocês compram Entendeu? Tanto é que a Atomics Acredito eu Que ela está precisando de dinheiro Para manter o sistema A gente sabe disso Tem que vender aparelho mesmo Isso aqui a gente nunca questionou Galera Agora porém Ela não lançou década Ela não lançou código Parabéns a marca Entendeu? Eu fiz um vídeo E mostrei para vocês aí O preview Da foto Galera Aparelhos Da linha Team Ghost M2 É muito bom Mibusat M2 Ainda não sei se vende 2001 3001 São aparelhos também ótimos Aparelhos da linha Aldissat Também são aparelhos ótimos Porque é o servidor Não é nem o aparelho É o servidor Entendeu? Agora tem que sempre Se tocar numa coisa Galera São Malitec Precisa de refrigeração Então é bom a gente fazer Aqueles esquemas que eu fiz para vocês Refrigerando a placa E tal O meu até durou muito tempo O meu Aldissat K10 Agora ele fumaçou Foi para o espaço Entendeu? Mas ele durou o que? Desde 2017 Olha o tempo Queimou em 2022 Entendeu? No começo Fevereiro de 2022 Ele parou de funcionar Entendeu galera? Deixa eu dar uma olhada Aqui queridos Infelizmente Para ser bem sincero Para vocês Depois que fizeram Essa cagada aí A G-Chare Ninguém está querendo Comprar mais esses produtos Com medo Que o aparelho A qualquer momento Aparece só mensagem na tela Pedindo para você colocar código Ninguém quer mais isso Entendeu? Então eu já falei ali Do Mibosat M1 M2 M3 São aparelhos bons Certo? Eu tenho aqui um M2 Tem ali o Tung Origin Aparelho muito show de bola Também Certo? Eu tenho o AlphaSat Aqui Uou Mas eu acho que ele não vai ficar comigo Vou mandar ele para um colega meu de presente Que eu falei Que ia ser o Azea América Que ia para a Goiânia Mas vocês pediram para eu ficar com o Azea América Então Quem vai vai ser o AlphaSat Porque eu já tenho aqui Aparelho do mesmo servidor Galera Então não compensa Eu tenho o X Plus E tenho o Tung Origin Eu não sei se eu falei do X Plus Galera Se eu não falei Me perdoe Mas o X Plus Sat É um aparelho muito bom também Do servidor NSQ Não está A galera reclama Leandro Travou Caiu Ficou off E etc Galera A gente avisou para vocês aqui Um tempo atrás Para quem acompanha nosso canal de verdade Viu que eu tinha falado sobre Possíveis apagão ou estabilidade Então a gente sabe que está Na época de ter estabilidade Entendeu Então possa ser que qualquer marca E modelo Sofra instabilidade X Plus Sat Galera Eu estou com ele na sala Vocês acreditam que eu nunca mais Tirei esse aparelho da sala Toda vez que eu ligo O aparelho ali Ele abre Eu só botei ele lá Por causa da banda C Que é a banda C Não é HC 2005 Aí eu já boto os dois ali Boto banda C e satélite Entendeu E está rodando redondinho Nos horários que eu ligo Pode ser que em horários Diferentes De vocês Mude Sim Mas no momento que eu testo Ele está rodando Muito bem Galera Se vocês puderem falar também Sobre o Atomics Não Perdão Sobre o X Plus Sat Vocês podem falar aí Show de bola Eu vou ver o comentário de vocês aí Para ver se realmente Ele está rodando bem E os horários que ele está apresentando Falha para eu olhar Beleza Galera Servidores bom Que a gente está vendo aí Que é top mesmo É o Datenghost E o servidor Superbox Que é os aparelhos que Eles mandam sinal para Atomics Certo Já o aparelho Da linha NSQ Não é um servidor ruim É um servidor mediano Tá É um servidor mediano Que está funcionando Apesar que ele está Mostrando o serviço Galera Realmente A gente tem que reconhecer Que ele está mostrando o serviço Entendeu galera Linha GXAR Galera Por favor Descarte Descarte Tá A GXAR é bom Leandro GXAR vai enfiar código em vocês E assinatura Estou sempre avisando aqui Vai enfiar assinatura em vocês Os caras aderiram agora Esse esquema Vão enfiar de guela abaixo Em vocês Isso Tá certo A desculpa daqui a pouco Que o aparelhão suporta tecnologia Porque está com falha de segurança E um bocado de desculpa Para enfiá-lo A dedada no dinheiro Pegar lá o seu dinheiro Assim do bolso Sem pensar Bora rapaz Isso é um assalto Entendeu É assim que eles vão fazer Então a gente está sempre aqui Avisando para vocês Não compensa Galera Se chegar aqui no meu canal Só se alguém enviar Porque olha Eu mesmo já pedi para a Anderson Não me enviar Só se for alguém mesmo Que quer enviar esses produtos para mim Porque a gente sempre está aberto aqui A receber produto E as de marca manda Mesmo eu te engano aqui Não tem Tem isso não Entendeu Porque sabe que realmente está errado É bom quando a marca assume o seu erro Show de bola Parabéns O cara é macho Entendeu O cara é homem Para assumir o BO dele Entendeu Então se chegar aqui Mas é a maior que a gente faz Se não chegar Também não faz Não vai fazer falta Também não é obrigatório Para a gente estar com ele E a gente falar dele também É o que importa Porque se eu não tiver ele Eu tenho pessoas que tenha Entendeu Então galera São esses aparelhos que eu indico para vocês Agora para filmes Atomics e DualSat Vamos lá galera Recapitular Aparelhos top para você comprar DualSat Atomics Mais barato Mais barato X Plus Mibusat também Linha M2 Tanig Origin Também está com um VOD da DualSat Long Demand Alguma coisa assim galera Está ali ele O Origin Entendeu Não pegue aparelhos do servidor GXAR É por isso que a gente tem Tem nome de servidores Não pegue aparelhos do servidor GXAR Para depois você Não ter que pagar uma assinatura pirata Tá certo galera Então é isso Eu vou ficando por aqui galera Vocês não pediram? A parede tal é bom ou não é? Pronto Eu fiz logo um vídeo completo Espero que vocês tenham gostado Deixa aquele like galera Para fortalecer o canal Muito obrigado Lembrando que tem nossas lojas parceiras Caso você queira adquirir Qualquer produto desses que eu citei Galera Fica ao critério de vocês Tá certo? Lembrando que tudo que eu passei aqui É baseado em experiência técnica Análise técnica E também Conhecimento Do histórico Dos produtos Das marcas Beleza? Então é isso galera Ficando por aqui Um forte abraço Até o próximo vídeo Que Deus abençoe todos vocês Valeu